Olá pessoal do Youtube, Claudemiro falando com mais um vídeo para o canal. Dessa vez vou compartilhar com você uma grande sacada que aprendi e quero passar para você, quero compartilhar com você, você que quer colocar os seus vídeos aí na primeira página do Youtube e não consegue, tem seguido uma dica e outra, dicas de tal coisa e de outras coisas tal e não consegue colocar os seus vídeos na primeira página, fica comigo até o final desse vídeo, até o outro vídeo, porque vai ser em dois vídeos e eu vou te passar uma grande sacada para você colocar o seu vídeo na primeira página. O que eu vou mostrar para você é uma sacada que está em curso e ninguém passa isso de graça para ninguém, eu vou passar para você gratuito, depois que você publicar o seu vídeo e você já pode abrir o navegador em uma página anônima aí, você já vai ver que o seu vídeo vai estar na primeira página. Existe muitas informações de um jeito, de outro que tem que fazer assim e mais assim e você faz e nada dá certo. Por que? Porque ninguém quer passar o certo, ninguém fala o que é verdade, é muito difícil, essas dicas mais valiosas tem que ser vendidas. dicas. Então fica comigo até o final. Acontece que essa forma que eu faço para mim deu certo e vou passar para você e espero que dê certo para você também. Vou dividir em dois vídeos porque o segundo vídeo eu vou mostrar a forma que tem que fazer para o vídeo e para a segunda página, para a primeira página, você não perca o segundo vídeo. É porque o segundo vídeo é que vai estar a sacada, mas assista esse vídeo todo primeiro né? E quero pedir para você deixe o seu comentário aí que é muito importante para você. eu vou gravar o segundo vídeo depois de alguns comentários desse vídeo. Quero que você deixe o seu comentário nesse vídeo e eu vou estar gravando o segundo vídeo. Deixe seu comentário se eu gostei aí. Então vamos para o vídeo. Esse vídeo eu quero passar algumas configuração que na verdade vou passar só duas configuração que muitos já sabem. A maior parte do povo já sabe, mas tem algumas pessoas que não sabem. Né? E aí no outro vídeo, né? A gente faz o resto que tem que fazer. Eu não sei se você assistiu o último vídeo que eu gravei. Foi sobre duas ferramentas para a palavra. Falei de duas ferramentas que ajudam no processo das palavras-chave. É o Word, planejador de palavras-chave, gratuito né? E a extensão VidK que ajuda você descobrir as palavras-chave dos vídeos do seu concorrente que estão na primeira página. Se você não assistiu, se você não viu o outro vídeo, o link vai estar aqui na tela e na descrição desse vídeo. E aí você assista ele para você ter noção dessas duas ferramentas porque você vai precisar dessas duas ferramentas. Então a grande sacada aqui é colocar o vídeo na primeira página. E aí você... O que que eu quero passar para você? O vídeo... Antes de você subir o seu vídeo para o YouTube, você tem que vir aqui no seu computador, na sua pasta de vídeos, aonde está o seu vídeo e fazer da seguinte forma. Você clica aqui em cima do vídeo. Seleciona ele. Vem em propriedades. Vem em detalhes. E aqui em detalhes. Aqui tem um título. O lugar do título. Eu vou só mostrar para você melhor aqui. Você... Você vem aqui em renome. Pega o mesmo título. Aqui. Copia ele. Aí sim você vem aqui na propriedade. Coloca esse título aqui. Aqui em legenda. Aqui em legenda. Você... Coloca só a palavra chave. Por exemplo. A palavra chave. Desse... Desse... Desse vídeo aqui. É... Deixa eu ver aqui. É como trabalhar com Facebook e ADF. Você copia a palavra chave. E aqui na legenda. Você coloca... A palavra chave. E aqui na marca. Você coloca a sua logo. No meu caso. Eu coloco o nome do canal. E aqui em comentários. Você escreva um comentário. Deixe o seu vídeo como 5 estrelas. É lógico. Classifica ele aqui como 5 estrelas. E aqui você deixa em comentário. Ah. Por exemplo. Assista. Esse vídeo sobre. Assista esse vídeo sobre. É o que eu vou colocar aqui. 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 E aí coloca a palavra. Sobre como trabalhar com Facebook e ADF. É... É o que eu vou colocar aqui. Agora. Você escreve o que você quiser. No seu vídeo. Ok. E aí vem em aplicar. Em ok. Feito isso. Você pode subir. Você pode subir. Ele para. Ele para o YouTube. Está pronto. Então. E você chegando aqui no YouTube. Aqui. Quando você colocar o seu vídeo aqui. Já vou te avisar desde já. Aqui. Vai estar a grande sacada. Que eu vou passar no segundo vídeo. No você colocar o seu vídeo aqui. Vai estar a grande sacada. Por isso. Eu quero que você. É... Deixe seu comentário nesse vídeo. Que é muito importante. E... A segunda configuração. Que você tem que caprichar. É no título. Você colocar sempre a primeira página. Sempre a primeira palavra. A palavra chave. Sempre no primeiro. No começo do parágrafo. Do título. Né. Você coloca. E essa palavra chave. Ela tem que estar na descrição. Desse vídeo. Pelo menos em três lugares. E é bom. Que as tags. As palavras chave. Chamadas tags. Esteja. Cada uma. Pelo menos. Uma vez. Também. Na descrição. Que assim. Seu vídeo. Vai. Ser chamado. Pela palavra chave. Eu quero mostrar. Esse vídeo aqui. Está com três dias. Que eu coloquei. Ele. Aqui no YouTube. Eu vou entrar numa página anônima. Aqui. Para mostrar para você. A posição dele. Anônima. Porque aqui. Não tem para onde correr. O mundo. Encontrar. Para. 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 Vídeos. No YouTube. No YouTube. No YouTube. Você vai. Vai ver que. Aqui. Do. Nas primeiras. Posição. Da primeira. Página. Outros. Vídeos. Mais antigos. Mas meu vídeo. Está aqui. Quer ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Na oitava posição. Mas está na primeira página. Ele. Só tem. A subir. Ele. Tendo. Visualizações. E. Comentários. Ele. Vai subindo. Então. Então. É. Se você. Pegar. Esse vídeo. Esse mesmo vídeo. Aqui. E. Escrever. O resto do título. Aqui. Buscar. O resto do título. É. Buscar. As. Primeiras. Buscar. Primeira posição. Se você. Olha. Ele. Está. Na. Primeira. Posição. Aqui. Me. outras palavras-chave, que ele vai estar também na primeira posição, se buscar aqui, ok? Então, é isso daí, não tem para onde errar essa dica que eu vou passar para você, essa sacada que eu vou passar para você, pelo menos até agora, no YouTube, foi a maneira mais fácil que eu encontrei para colocar um vídeo na primeira página, não adianta falar que a palavra-chave que vai colocar na primeira, sim, a palavra-chave coloca, mas se tem muitos vídeos de pessoas famosas, aí alguém coloca um vídeo lá, fala, eu coloquei meu vídeo, mas com uma hora ele estava na primeira posição, mas vai lá e olha no canal do cara e veja quantos inscritos tem no canal, é diferente do meu canal, esse canal é novo, tem 54 inscritos só, aí eu coloco um vídeo e fico esperando ele subir para a primeira página com 54 visualizações, é difícil, é só sorte, ou então uma palavra-chave que não tenha, que não tenha busca, aí você vai para a primeira página porque ninguém busca e não tem quase aquela palavra-chave, não tem concorrência, então vai, mas uma palavra-chave com concorrência é difícil, então espero que esse vídeo tenha lhe ajudado e se esse vídeo lhe ajudou, você não esqueça de deixar o seu like e para assistir o segundo vídeo